olá gente vou fazer um vídeo aqui pra vocês é ensinando aqui algumas configurações aqui no teclado é sobre o ritmo quando você pega um ritmo que está com muito eco muito uma batida um reverb muito estranho assim pra você poder melhorar a qualidade do ritmo tá dá uma olhada esse ritmo aqui que estou selecionando já estou fazendo porque eu estou justamente estou editando uma pasta inteira né fazendo ela são ampliada é um ritmo que é uma pasta de ritmo que eu tenho é sertanejo raiz né torre fazendo ela mas porém ela é anteriormente ela não era ampliada era com os ritmos normal ok normal tava tudo ok mas agora que ela é quando a gente bota um sample às vezes o sample tem eco tem a tem reverberto no próprio sample então ela fica muito é estranha é a batida dela né então a gente vai tirar esses efeitos deixá-la bem reguladinho quer ver vamos lá tá vendo quanto é quanto reverb tem aí bastante né então vamos fazer o seguinte estou com o ritmo selecionado vou apertar o botão mixer tá é geralmente quando você apertar um mixer ele vem para a primeira normal que seria essa aqui ó tá onde tem um estilo e o som tá fim essa aqui é só para mexer nos volume a gente aperta mais uma vez né então a gente vai para a segunda página tô aqui eu tenho a opção de de regular os volumes individuais de cada é ritmo né de cada a bateria o baixo a guitarra né e aqui tem um filtro tem um efeito a gente pode é que a gente vai trabalhar então primeira coisa vou trabalhar com a bateria que é o principal tá então pode botar o solar ok que eu apertei aqui posso botar em mudo os outros né para não ficar entrar entrando outro só um junto né ok a voltar para o mixer e aí então eu vou vim aqui para o lado ou vim aqui no filtro né que vem no efeito aqui ó então aqui eu tenho a bateria né que é correspondente ao é isso aqui é que tem a segunda bateria tá então eu vou na segunda bateria vem com esse botãozinho na segunda bateria pode ver que ele tá mais do que meio de reverb só vai ver o que vai acontecer agora quando eu vou tirar esse reverb ó eu como é que já mudou agora eu vou para o do lado esse aqui que tá o chimbau a caixa ó ficou seco né agora vim no contrabaixo também vou tirar contrabaixo também tem só que eu tenho que ouvir eu eu tenho que liberar o contrabaixo aqui ó no no off aqui eu tenho que liberar é para poder ouvir o resultado aqui que vai dar ok é voltar lá e aí tem o violão aqui é violão os outros até que tá legal aqui né até um pouquinho pode ter tá não é que não pode ter nada pouquinho até bom que tem tá aqui ó olha a diferença que ficou né é a mudou totalmente o som dela né aqui eu tô um vou ampliar esse acordeão que tá aqui então acordeão meio fraco vou colocar um acordeão melhor para introdução ok está tudo prontinho ok fez esse esse ajuste tirou o efeito eu vou vim aqui pra cá ó que vim com esse botão foi pronto o filme foi pro filtro aqui o que que ele faz aqui ele mexe é também na bateria vamos lá deixa eu botar em mudo que deixa só uma bateria ó tirei essa aqui para só a bateria do meio funcionando então aqui nesse filtro eu vou mexer aqui eu vou mexer nele para você ver o que que ele faz aqui ó tem vez que você você pega uma bateria que ela tá assim ó tá então você vai mexer aqui vai tirar você vai botar no como você quiser ó eu vou deixar aqui ó menos 7 claro que não é gente isso aqui é muito relativo de um ritmo para o outro tá tem que escutar o ritmo e achar o ponto certo que fica melhor tá né tem alguns que você vai ter que até ultrapassar passar para cá né mas é eu vou deixar nesse caso vou deixar aqui ó e eu do lado de cá vamos ver como é só chimbau não vai nem dar diferença mas isso aqui muda muita coisa tá embora você tenha também a opção de ir lá no drum setup que é a parte de regular também as peças individuais né diferente também faz um efeito parecido com esse aqui tira o reverb faz um monte de coisa mas aqui uma uma regulagem mais fácil e mais simples de você entender tá ok tá fez isso aqui a gente vai salvar isso aqui então eu entro aqui em funções aqui estilo criador se ele tiver aqui nesse lado você vai pra cá vai pro estilo criadora aperta o enter né e aí você aqui você vem nesse lado e aqui pra cá para criar um novo ritmo você não quer criar um novo você quer continuar naquele que você já tem entrou aqui aqui em todo modo de gravação só entra aqui para salvar para mais nada chegou aqui você aperta o ex e já vem aqui ó salve aí você escolhe aonde você quer gravar eu quero salvar no sb ritmo ampliado que eu tenho aqui né e pronto vou apertar salvar ele vai dizer que já existe o arquivo claro não é só vai em cima dele pronto já está prontinho o ritmo ok